O repórter 10 agora vai chegar à central de flagrante, a gente vai acompanhar aqui já os policiais da viatura que estão levando aqui já a motocicleta, a arma de fogo. O indivíduo abordou o policial chegando nessa motocicleta preta e aí o policial foi mais rápido, sacou a sua arma e conseguiu atingir o indivíduo. Os policiais agora estão conduzindo o indivíduo até a central de flagrante e a gente vai chegar lá para tentar conversar com o indivíduo a respeito desse assalto a um policial aqui na área do primeiro batalhão. Aconteceu na rua Simplice, Silmendes, com a Valdivina Tito, o meliante tentou assaltar o policial militar e de imediato ele revidou. Foi localizado pela viatura do nono batalhão, ele fugiu no momento, apesar que o policial sacou da sua arma, atirou e ele saiu correndo. Mas deixou a sua arma, que ele tentou usar contra o policial militar e a sua moto. Já foram apreendidos os dois e conduzido para a central de flagrante para os procedimentos legais. A motocicleta é roubada? Não, não, a motocicleta é minha. Você sabia que era um policial que você estava assaltando? Hum, você sabia? Conseguimos deter ele lá numa fresta. Menos de 10 minutos depois, ele pegou o mototáxi, ele pegou o mototáxi, foi até próximo da residência dele e quando chegamos próximo nós conseguimos deter o mesmo. Ele chegou e ia até o hospital? A nossa guarnição chegou a conduzir ele até o hospital. E a gente registrando mais um flagrante do Repórter 10. Passem. Passem. Passem.